Gente, terminando de fazer as compras, passei rápido Olha o bebê chorando Prontinha minha gente, já guardou Coração e no crente que abitrama Vem com firma a petição Aleluia, glória a Deus E nessa tarde, o Senhor Jesus, o fim Aleluia, a petição que você fez ainda, amém? Glória a Deus, aleluia Eu tento somente que aquilo que você vai buscar do Senhor Jesus, você vai levar Se você vai buscar de mim, você não vai levar nada, glória a Deus Se você vai buscar do mestre, você vai levar, amém? Aleluia, pode só em você ficar ligado no trono da graça, amém? Abre a porta, a porta do coração Glória a Jesus E deixar ele entrar, aleluia, fazer morada Glória a Deus Engrandecido é o santo nome do Senhor Glória a Deus, aleluia Engrandecido é o santo nome do Deus Ele é grande, aleluia Ele é soberano Ele é rei dos reis Ele é senhor do Senhor Aleluia, glória a Deus E pra ele, nada é impossível Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Engrandecido é o santo nome do Senhor Aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Deus Então aqui em Apocalipse, aleluia 3, 19, 20, 21, 25 Eu repreendo e disciplino aqui no homem Se for zeloso e arrepentido Glória a Deus Deus quer arrependimento Aleluia, Deus quer que eu ajude ela lá no coração E deixe ela entrar agora Aleluia, glória a Deus É aleluia Ouvindo ele diz assim, aleluia Ele esqueceu a porta Ele está batendo na porta do coração Mas a minha sacada deixou ela entrar É, aleluia a Jesus Aleluia Grande, aleluia agora Meu Deus Eis que estou a porta e bate Se alguém ouvir a minha voz Abrir a porta Entrará em sua casa e serei com ele e ele comigo Mas é necessário abrir a porta Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal A paz do Senhor Jesus pra vocês Já peço pra vocês deixarem um like aqui pra mim Se inscrever no canal se você não for inscrito Ativa o sininho das notificações E me acompanha lá no meu Instagram Aqui lá eu estou todos os dias com vocês E me ajudem também no meu segundo canal Vou deixar a fotinha passando aqui na tela Tá? E o link está na descrição do vídeo E no comentário fixado Se inscreve lá, me ajuda a bater mil inscritos Tá? E é isso Vamos lá pra mais um vídeo Acabei de chegar do culto Como eu compartilhei com vocês um pouquinho no início do vídeo Estou ainda aqui com o meu fardamento Agora eu vou tirar só essa blusa Vou colocar outra blusa Vou trocar a fraldinha de Leonardo E a gente vai no mercado Tá certo? Eu preciso comprar umas coisinhas aqui pra casa Não é compra muito grande não Mas como sempre eu vou levar vocês comigo E vou compartilhar com vocês um pouco no mercado Depois eu vou mostrar o que eu fiz E quando eu chegar eu vou fazer uma jantinha E vou compartilhar um pouco com vocês Nesse vídeo Eu espero que vocês gostem Tá bom, gente? O meu bebê sem vergonha está ali Prestando atenção na mamãe gravando a introdução do vídeo Gente, eu falo logo pra vocês aqui no início do vídeo Que vocês virem no vídeo anterior, né? Que eu fui pra emergência com ele No caso foi ontem de manhã Tá certo? Aí é hoje pela manhã Eu não gravei vídeo pro canal Porque eu tava bastante cansada Não dormi muito bem à noite Fiquei bastante preocupada com ele Aí eu não gravei Mas deixa eu falar pra vocês, né? Tô iniciando esse vídeo agora Agora é quatro Deve ser umas quatro e meia da tarde A gente acabou de chegar do ciclo de oração Ele tá bem melhor Graças a Deus Desde ontem que ele chegou do hospital, né? Levei ele ontem de dez horas da manhã pro hospital A gente chegou de uma da tarde E desde ontem que ele tomou a injeção lá no hospital Ele não vomitou mais Pra honra e a glória do Senhor Jesus Ô! Ele não vomitou mais, né? Né, filho? Não vomitou, não foi, mãe? Como tu tá se sentindo melhor, né? É, minha vida Vem que tu chegou agora da guiaja Que tu tá se sentindo melhor, mãe? Agora, gente, ele ainda tá com diarreia Ele ainda tá com diarreia Mas a diarreia dele também já tá melhorando Porque a pediatra lá da emergência Passou pra ele esse remédio aqui, ó Deixa eu compartilhar com vocês Esse remédio aqui Eu mostrei só a receita no outro vídeo pra vocês Mas não mostrei o remédio O remédio que ela passou foi esse Eu perguntei numa farmácia aqui próximo Daquele caso, gente Sessenta reais Esse remédio aqui Aí minha sobrinha achou na rua Mas em conta por trinta e sete reais Aí é pra dar de doze em doze horas Pra ele De doze em doze horas Por três dias Aí eles são uns flaconetes São assim Eu já dei dois, né? Porque eu dei um ontem à noite De seis horas da noite Dei hoje Outro de manhã De seis horas da noite E hoje de noite De seis horas da noite Eu vou dar outro E esses dois é pra amanhã Tá certo? Então eu creio que vai ser suficiente Eu não vou comprar outra caixa Ó, ele é um líquido assim Aí eu tô colocando na seringa E tô dando pra ele Geralmente é pra beber, né? Você pegar isso aqui e tomar Só que ele não deixa não Aí eu boto na seringa E dou na boca dele E ele tomou já dois E eu já vi melhora Porque ele tava fazendo a diarreia Saindo só aquele líquido verdeado Sabe? Aí agora já tá Tá um pouco mole O cocôzinho Mas já tá saindo mais pastosinho E já tá amarelinho Já tá ficando amarelinho de novo Então graças a Deus Já tá melhorando É pra... Ó, é pronto pra uso Vem dizendo aqui, gente É pra o estômago, né? Pra equilibrar a flora intestinal E tudo mais Porque pra vômito Ele tomou direto na veia, né? Pra vômito Ele tomou direto na veia E graças a Deus Ele não vomitou mais É isso, gente Agora eu vou só tirar essa blusa Trocar a fralda dele E a gente vai pro mercado Tá certo? Aí quando eu chegar Eu gravo mais pra vocês Meu celular tá um pouco descarregando Eu vou guardar aqui um pouco a bateria Pra gravar no mercado Eu tô muito feliz Que esse remédio Deu... Deu assim Resultado Sabe? Porque é um remédio bastante caro, né? Se a minha sobrinha não tivesse encontrado Por 37 reais Eu ia ter que comprar o de 60 reais, né? Mas graças a Deus Tá resolvendo Eu creio que quando ele tomar esses outros Três aqui que falta Ele vai ficar 100% Né? Em nome de Jesus Eu creio Aí é isso E se ele não ficar 100% Mas eu creio que ele vai ficar Eu tenho esse aqui, ó Eu não sei se ainda pode usar, né? Eu tenho esse soro aqui Que a outra pediatra passou da outra vez Que ele ficou com a diarreia E eu tinha esquecido que ele tinha Se eu tivesse lembrado que ele tinha esse soro aqui Eu não teria comprado esse Mas eu não sei se depois que abre Pode usar Ele... Eu abri, ó Ele tomou bem pouquinho Ficou isso tudo ainda Mas enfim, gente É isso É isso Graças a Deus do meu bebê Vai ficar bem em nome de Jesus Vomitou ele Ele não tá mais vomitando Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Puxou o negócio Feio um circulozinho Passou por baixo E ele foi parar Ó Olha a benção Que tá celulada Olha a benção Vem, bebê Vem, mãe Tá vendo como ele tá mais alegre Do que ontem Mais feliz Né? A noite ele dormiu direitinho Mamou Ela mandou eu tirar a mamadeira, né? Ontem ela disse Olha, não dei mamadeira Ele por esses três dias Só que hoje de tarde eu dei, gente Porque Na hora do almoço Ele tava dormindo Pra ir pro ciclo de oração Não mamou Aí eu disse Não, vou fazer a mamadeirinha E vou dar Só que ele nem tomou tudo Inclusive tá aqui Que eu levei pra igreja Ele nem tomou tudo Ainda ficou esse aqui Ela disse Por enquanto você tira a fórmula Fique dando bastante água Ontem eu fiz sopinha pra ele Ele tomou A sopinha que eu fiz Aí eu fiz suco de maçã Comprei maçã A noite pra ele ontem Ele tomou suquinho da maçã De tarde eu fiz de laranja Ele tomou Tomou de tarde ontem de laranja De noite ele tomou de maçã Hoje ele ainda não tomou Mas quando eu chegar No mercado eu vou ver Se eu faço uma vitamina Pra ele bem nutritiva Com banana Com beterraba Ele tomou suquinho Pra passar quando eu chegar Eu mostrei a vocês no vídeo Eu tô lavando né E eu finalizei o vídeo Sem terminar de mostrar Mas quando eu chegar Maçada é a noite É que eu vou passar Essas roupas todinhas dele Deixa eu me trocar Agora pra gente ir Vamos filho Trocar a flor Alguns momentos depois Chegamos no mercado Leozinho já tá no carrinho Não peguei nada ainda Só o carrinho Coloquei ele aqui Deixa eu ver O que é que tem de bom De promoção aqui hoje Não vou pegar arroz Porque eu tenho um monte em casa Macarrão só tem um Acho que eu vou pegar o macarrão Feijão tem um preto Eu vou pegar feijão não Porque eu duro uma eternidade Com feijão E tem um preto lá Pra que pegar feijão E outra o frizz Eu cozinho um quilo Da outra vez O frizz tem Tem quatro potes É Cozinhos Pegar leite Qual foi o leite Que eu peguei da outra vez Adriana Foi um que tava aqui no meio Não foi Esse aqui tá no meio Por que? Com pôneis É seis reais Tá na promoção É seis reais E esse pôneis é bom Será que vai vencer? Gente vou pegar outro Mucilão de aveia Pra leozinho Que eu levei só um Ah eu não gosto De deixar faltar A churra dele não Vou pegar logo um Peguei esse leite aqui Tá seis reais O menino tá Mordendo o pé Qual é isso? Por que adriu o arroz? Olha Pessoal A pioca granulada Muito carinho né Isso é caro Isso é caro Aquilo é caro Eu comprava muito esse Gente quem é da época Da dieta Comenta aí Quando eu fazia muita dieta Que inclusive Eu vou voltar logo logo Mas quando eu fazia dieta Quem é da época sabe Que eu comprava muito Grande bico Agora é um Aqui pra gente Vocês vão comentar aí Que tá barato Porque aí na região de vocês Provavelmente é mais caro Mas pra o preço que era Aqui pra gente tá caro É vilha também Enfim Deixa eu pegar Olha acho que eu vou pegar Um negócio desse Pra fazer Eu gosto Gente disso aqui É xerém É gostosinha O dia que eu fazer Eu gravo pra vocês No canal Acho que eu vou pegar um Quanto acha melhor A marca Calda ou turquesa Xerém Tudo de noite eu gosto Então eu vou pegar a torquês 2,50 A mesmo preço Muito barato Vou pegar Dessa copa aqui Menina Vou pegar 6 Tá baratinha Pega 6 Ela foi-se embora Com o carrinho Olha Olha pra aí Olha como é que eles ficam No mercado E eu atrás do carrinho Chegou na sessão Que a gente ama né Quem gosta daquele Cafezinho delícia Eu Vou pegar esse aqui 7 reais Eu tô gostando de comprar ele Porque eu já comentei No outro vídeo Que eu fiz umas compras com vocês Ele é o Santa Clara É minha marca favorita Dos cafés que eu já provei Até hoje né Melhor E ele é extra forte Então ou seja A gente bota uma menor quantidade Gente Já dá o efeito desse aqui Eu compro sempre esse O clássico Mas eu mudei Mudei pro extra forte Porque como eu falei agora né Muito melhor Cadê ela com o bebê Minha gente Ela some Fica brincando com o Leozinho Tá lá pra cá Enfim Já já eles aparecem Deixa eu ir pra parte do macarrão Olha eles ali Dizendo que eu tava Tava mesmo Pra jogar o café Aí no carrinho Adria Um mucilão grandão Aqui Porque eu não tinha visto ainda De quem ficar comprando Aqueles pacotinhos Menina Olha minha gente 600 gramas Aí tá mais na oferta 16 reais 600 gramas Olha o pacote Bem grandão Hoje não Mas quando eu vim comprar O negócio de Leozinho Vou levar desse agora Agora eu vou pegar O macarrão Deixa eu ver o macarrão Aqui na oferta Ó tem um ninho na oferta Ó Adri Vem ver esse macarrão Por que tá tão barato assim? Isso tem alguma coisa errada? Ou é porque é menor o pacote? Olha 3 reais Desde quando esse macarrão Esse preço hein Oxe Vou levar dois Eu espero que não Que preste Ah não Mas também tem isso Ó 350 gramas E geralmente Esses daqui É 400 400 gramas Ah minha gente Por causa de 50 gramas Vale a pena E comer eu sozinha Vale a pena Vou pegar dois Ó Pegar dois ninho Desse aqui Hoje o meu carrinho Tá uma bagunça Eu não gosto de fazer compra E deixar meu carrinho Bagunçado assim não Mas a gente quer fazer Rapidinho E ir embora logo Então vai ficar assim mesmo Eu quero pegar outra Melhor pegar Daquele espaguete Tem um lá Espaguete Eu pego um desse Parafuso É pra fazer uma receitinha Né Eu só gosto Eu mesmo desse macarrão Pra fazer receita Vem Pra comer dia a dia Eu não gosto dele não Não sei porquê Pra comer dia a dia Esse parafuso aqui Né gente Esse estilo Esse estilo de macarrão aqui Pra mim Comer dia a dia Eu não Não gosto muito não Eu gosto do ninho Gosto do espaguete Esse aqui eu gosto Mais pra fazer uma sopa Um macarrão Com carne moída Agora a gente Tá na seção Biscoito Bolacha recheada Bolacha de água e sal E eu vou pegar Uma bolacha Que eu sempre pego Meia alguma coisa O nome dela Acho que ela tá aqui Na frente Ela aqui Merilão Merilão Ela é 4 reais Ela é baratinha E eu não acho ruim Ela é bem crocante Eu vou levar uma Que eu gosto de Tomar café da manhã Vou pegar uma dessa aqui Que vez ou outra Eu dou um aleuzinho Maisena Da pilar Se eu marcar pilar É boazinha 4,69 A pessoa sempre precisa Pegar um desse Um crocante Molho de tomate Minha gente Vou pegar desse aqui Dois Agora eu já tô aqui Na parte da carne Vou pegar Sobrecoxa de frango Doze reais E vou pegar filé de peito Que tá 15 reais Acho que esse corte é aqui Ó Filé de peito Maurício 15,35 Ó Onde os dois Fujão vai gente Já peguei Salsicha Queijo Presunto E agora Eu vou pegar Esses frangos aqui E carro Já peguei uma carne Também Esqueci Vou pegar esse frango aqui Tá barato Tá 15 Essa bandeja Do outro Tá 11 É 12 Gente Terminando de fazer As compras Passei rapidinho Aqui o que deu Com o valor que eu tava Leonardo Foi um cocô grande É o que eu fiz Ó Eu não trouxe a roupa Pra ele Esborrou a roupa toda Botei uma sacola Do mercado Marrei na cintura dele Porque senão ele ia melar Minha irmã todinha Pra gente poder ir pra casa Minha irmã vai lavar ele E eu vou lavar as coisas Bora Chegar em casa Eu volto com vocês Porque ele tá chorando Ferreada Olha o bebê chorando Acabou de tomar banho Eu tava morrendo de chorar Ai meu Deus Chegou com um cocôzão Do tamanho do mundo Ô mãe Tô com a burriguinha É Vou trocar de roupa Tia Pra nanar E ver se eu vou nilir E tô muito chatinha Estou chorando agora Estou muito chatinha Estou chorando Cadê o dentinho Cadê o dentinho Cadê o dentinho de Lelé Olha o dentinho Olha o dentinho dele Cadê o dentinho de Lelé Ai mamãe Gente Voltei com vocês Agora é oito horas da noite Vou compartilhar com vocês As compras E minha janta Tá Eu fui botar a Leonardo Pra dormir Ele entrou numa crise De choro Na hora do banho Hoje Hoje na parte da tarde Ele fez a mesma coisa Gente Entrou numa crise de choro Fui limpar ele Começou a chorar Muito 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 Ai tomou banho chorando Trocou a roupa chorando Tipo chorando muito Uma crise mesmo de choro Na parte da tarde Ai quando foi agora Na parte da noite também Ele foi dormir Já era sete horas da noite Daqui a pouco Eu creio que lá Paz onze Dez Ele acorda pedindo Uma mamar E depois volta a dormir de novo Em nome de Jesus Chorou bastante Mas eu consegui Dar um banho nele Aqui Cheguei As compras Eu botei as compras aqui Logo aqueceu uma água Dei banho nele Na banheira Uma junha morninha Ai já troquei a roupa nele Eu botei só uma fralda E uma camisetinha Porque ele tava chorando bastante Dei um remédio pra ele Pra cólica Porque ontem né A pediatra falou Que ele tava com bastante gases Então eu dei um remédio Pra gases e cólica E dei o outro remédio Que eu mostrei a vocês Do estômago né Pra melhorar a barriguinha dele Daí fui na minha irmã Bati um suco de goiaba Pra não bater aqui Pra não O liquidificador Fazer barulho Pra não acordar ele Bati o suco de goiaba Vim Fui colocar o vídeo Pra subir pra vocês Que é o vídeo da primeira vez dele Na praia Vocês já vão ter assistido aí Fiz isso Aí nesse meio tempo Que eu tava subindo o vídeo A irmã da igreja Deu uma passadinha aqui Com as meninas dela Pra pegar o negócio Que ela tem me prestado Aquele nabolizador Que eu tava usando Quando o Leonardo Tava doente da outra vez Aí a gente tava conversando Algumas coisas aqui Da festividade das crianças Que vai ser esse mês Algumas coisas assim A gente tava conversando Ela já foi embora agora É... Molhei um cuscuzinho Coloquei aqui, ó Porque eu vou fazer Um cuscuz recheado com vocês Eu já coloquei o cuscuz aqui Já pra ir Aquecendo Enquanto Aquecendo não Umedecendo Enquanto eu mostro as compras Pra depois a gente já ir Já ir fazer a janta Mas, ó As compras tá aqui Vou colocar tudo na bancada Pra compartilhar com vocês Lembrando que não é Compra de mês não É só pra passar alguns dias Tá certo? Eu tenho bastante coisa ainda No armário também Tipo arroz, açúcar, feijão Farinha Essas coisas eu não vou Não precisei comprar Aí só foi alguma coisinha Mesmo pra repor Tá bom? E aí E aí Se inscreva. Ó, gente, tá aqui tudo que eu comprei hoje no mercado. Deixa eu começar mostrando pra vocês esse lado aqui. Produto de limpeza. Papel higiênico, água sanitária, sabão de lavar louça, um cheirinho pra passar na casa. Aqui eu comprei banana pra Leonardo. Eu só comprei banana porque ontem eu comprei goiaba e comprei maçã, tá certo? Eu compro duas frutinhas na semana, três, porque ele nem tá comendo muito, gente. Então eu não fico comprando muito não, que é pra não tá estragando, tá? Então eu comprei aqui, ó, duas bem madurinhas e duas assim, meia-verdosa, pra não ficar estragada logo. É, 45 centavos a unidade de cada banana dessa, mas ela tá grande e já vale a pena, né? Aí comprei isso aqui pra esponja de lavar louça, um sabonete, que o meu sabonete tava acabando. Aí comprei carne, vamos lá pras carnes, peguei um quilo aqui de salsichinha nato. É, peguei filé de peito, esse corte aqui de filé de peito. É, sobrecoxa de frango, faz um tempo que eu não tava pegando sobrecoxa. É, é um corte que eu gosto bastante. É, fígado, também fazia um tempão que eu não comprava fígado. Aí comprei, porque ele tava bem baratinho, ó. Então eu peguei esse pedaço aqui de fígado. É, carne, peguei essa carne aqui, é alcatra. Ó, peguei essa carne. Aí peguei presunto. Um pouco de queijo mussarela. Essa aqui é costelinha de charque pra colocar no feijão. Dá bastante sabor, tô com feijãozinho preto ali, eu quero tá preparando. Aí peguei esses macarrão aqui, que eu até mostrei pra vocês lá no mercado, né. Essa marca tava lá na promoção, espero que seja boa. Peguei desse aqui e peguei dois desse aqui, ó. Talharininho e dois parafusos. Aí aqui atrás peguei seis unidades de cuscuz. Um café, que o meu não pode faltar. Aí peguei um leite aqui pra mim. Peguei um mucilão pra Leonardo. Lembrando que as compras de Leonardo, vocês já viram aí o vídeo atrás. Eu já comprei o leite dele, eu já tenho comprado mucilão pra ele. Esse aqui eu comprei mais pra não deixar faltar, né. Esses dias anterior ele tomou bastante, aí eu não quero que falte. Eu comprei mais um. Bolacha, dessa de água e sal. Só algumas coisinhas mesmo. Eu comprei pra comprar mais carne mesmo. Aí peguei tempero e colorado pra repor. E molho de tomate. Vocês não tão vendo aqui arroz, feijão. Porque eu tenho, gente, bastante arroz, ó. Abri aqui meu armário e vou mostrar pra vocês. Tem algumas coisas de compra aqui. Tipo arroz mesmo. Eu ganhei esse arroz aqui imenso. Eu tenho três quilos aqui, ó. De arroz. Tá vendo aí? Três quilos. Quatro, cinco quilos e meio de arroz. Então não tem necessidade de eu comprar arroz agora. Praticamente pra mim sozinha. Tem muito arroz, feijão. Eu tenho esse preto. E tenho mais umas três marmitas daquele carioca no freezer. Congelado. Que dura essa semana inteira e ainda dura outra. Então, feijão. Tipo, eu comprei um pacote. Praticamente eu passo o mês inteiro com um pacote de feijão. Tem farinha aqui, ó. 500 gramas. Ainda tem farinha aberta ali. Tem farinha de trigo. Tem sal. Tem pipoca. Tem café. Tem esse biscoito aqui. Eu vim trazendo um e deixei. Porque eu lembrei que ainda tinha. Ainda tem um macarrão espaguete aqui, ó. Desse galo. Açúcar também não comprei. Porque aqui tem três quilos de açúcar. Que eu coloquei antes de ir pro interior nesse pote aqui. Porque tava num negócio como esse grandão. Aí eu coloquei aqui três quilos de açúcar. Que é o gel de leite de Leonardo. Fórmula. Meus condimentos. Tempero. Essas coisas com tudo aqui. Eu tenho que abrir esse armário. Esse aqui é pão. Aí, ó. Tá vendo? Biscoito de maizena. Manteiga. Inclusive, gente. Eu fiquei procurando minha manteiga ali. Enfim. Ainda bem que tem. É isso. Tem óleo. Vinagre na geladeira. Ali atrás tem bastante. Tem bastante azeitona. Pimenta. Suco. Tem bastante azeitona. Ganhei dessa azeitona essa semana. Tem o suco. Tem o canela. Eu guardo assim. Essas coisinhas assim, sabe? Tem o chá lá atrás. Enfim, gente. Graças a Deus. A alimentação tem na minha casa. Dá pra mim passar um bom tempo. Agora eu vou guardar essas coisas aqui. E a gente vai fazer minha janta. E aí Vamos lá. Prontinho, minha gente. Já guardei lá as carnes na geladeira. Eu guardei daquele jeito. Ó, deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu guardei desse jeito assim, gente, porque hoje eu não vou organizar não, tá? Vou deixar pra organizar outro dia. Eu tô um pouquinho cansada, eu quero jantar. Ainda tenho várias roupas de leonardo pra passar. Então, eu não vou organizar. E elas estão tudo congeladas. Eu tenho que esperar descongelar pra posicionar. Vocês sabem que eu gosto de posicionar. Como esses feijão que tá aqui, né? Eu gosto de botar tudo nesses potes, assim, que eu tenho aqui no freezer. As carnes e deixar tudo assim, organizada. Mas só que eu não vou fazer isso hoje, não. Outro dia eu tiro e faço, tá? Botei só a salsicha aqui nesse pote. Aí coloquei assim, ali atrás é peixe. Coloquei assim, depois eu organizo. Aqui, ó, é comidinha de leozinho. Tem essa marmitinha e tem essa aqui embaixo. Aqui atrás é brócolis, que eu fosse pra ele. Coloquei outra carne aqui. Aqui é coentro. Enfim, tá? Então, eu coloquei assim. Agora, vamos pra receita, que faz um tempão que eu não faço. Tava com bastante vontade de comer, que é um cuscuz recheado, tá? Então, é muito simples, né? Eu vou rechear o meu aqui com queijo moçarela, presunto. Aqui tá a massa do cuscuz, que eu já deixei aqui. Ela fica umedecendo, né? Hidratando. Umedecendo, não. Falei a palavra errada. Hidratando. Deixei ela hidratando. Ela hidratou. Aqui só tá a massa do cuscuz e sal, tá? Aí, a gente vai usar a cuscuzera. Vou colocar um pouco de água. E a gente vai montar agora e pôr pra cozinhar. Fica uma delícia, gente. Pra tomar com cafezinho. Gente, então vamos lá. Não tem segredo, tá certo? Eu já vou até ligar aqui o meu fogo. Que é pra ir aquecendo a água enquanto a gente monta, tá? Ó. Já coloquei um pouco de água aqui. Na cuscuzera. Aí, agora, gente. É só a gente fazer camadas. Como se fosse lasagna. A saca vem com o que é da massa do cuscuz. Eu não gosto daquela massa muito molhada. Então, por isso que eu deixei ela assim mais soltinha, tá? Mas que isso aí fica... Fica de preferência de cada um. Colocar uma quantidade aqui embaixo. A gente vai forrar aqui com a cuscuzera. Assim, pra vocês verem bem aí, tá? Aí, agora, a gente vem com o presunto e o queijo. E assim a gente vai criando camadas, tá? E aí, olha só. E aí, eu vou te segurar. E aí, eu vou te segurar. E aí, eu vou te segurar. Se inscreva. Gente, tô assistindo aqui, minha gente, o vlog do primeira vez de Leonardo na praia e da surpresa de aniversário pra minha cunhada e pro meu sobrinho. Que benção, vídeo. Vim assistir maravilhoso. Enquanto isso, eita, minha gente, eu ando rápido, esqueço que eu tô gravando, vai ficar tudo tremendo no... Eita, olha só. Ó, que delícia. O queijo não foi muito, mas deu pra fazer aqui o que eu queria, minha gente. Eu nem sei se eu tenho orégano ali, mas se você tiver uma orégano, você polvilha assim por cima, coloca por cima e fica uma delícia, cuscuz. Olha só que benção. Aí agora, enquanto tá ficando pronto aqui, na verdade, acho que já tá pronto, já vou desligar. Eu vou tomar um banho pra jantar. Ai, minha gente, eu tô aguando minha boca. Que delícia, que delícia. Tá muito bom, dá pra rechear com frango desfiado, com chá, que você for o recheio que você quiser. Com salsichinha refogada, ou o que você quiser, dá pra fazer o cuscuz recheado, fica muito gostoso. Maravilhoso mesmo. Gente, do nada, eu passei um pano aqui na casa agora, porque eu tava sentindo, sei lá, um cheiro. Ai, eu senti que tava precisando, passei com aquele cheirinho que eu comprei. Coloquei minha roupa ali, porque eu já vou tomar banho pra jantar, né? Eu limpei a casa hoje, não sei se eu mencionei a vocês no vídeo. Mas no vídeo anterior eu falei a vocês que eu ia limpar a casa e tudo mais, etc. E não limpei no vídeo anterior. Mas hoje de manhã eu fiz isso, não gravei pra não ficar muito repetitivo. Mas varri todo o quarto do Leonardo, assim como toda a casa. Passei pano e tudo no terraço, deixei tudo organizadinho. Gente, lá no terraço tá bem organizado o quarto dele também. Guardei o colchão, o tapete dele. Limpei meu quarto, troquei roupa de cama. Lavei, limpei a mesa. Lavei a mesa, lavei as louças. Limpei tudo, questão de piso, coisei louça. Como vocês podem ver lá na cozinha. Eu tô aqui gravando daqui, porque eu tô com o celular carregando. Tá descarregado e eu tô com o carregador aqui da minha sobrinha. Eu tenho que devolver daqui a pouco, que o meu tá ruim. Mas enfim, tá tudo limpinho a casa, né? Lavei roupa minha, que inclusive não ponhei. Tá lá atrás no varal, só vou apanhar amanhã. Né? Porque, enfim, deu uma garoinha, eu acho que deve ter molhado. Mas a casa tá toda limpinha. Tem só um pouquinho de roupa do Leonardo, que eu deixei de molho no balde. Que as roupinhas que ele fez, o cocôzinho esborrou, né? Que ele tá com a diarreia. Eu deixei de molho lá no banheiro pra amanhã de manhã eu lavar na mão e estender lá atrás. E é isso. É que nem eu falei pra vocês. Só falta mesmo eu passar a roupa dele, que eu vou passar daqui a pouco, depois que eu jantar. Mas eu limpei, gente. Limpei mesmo. Pra ser aquele pano com produto, sabe? Pra ficar bem cheiroso. Então a casa tá toda arrumadinha. O que foi bom, que amanhã... Eu ia deixar pra fazer amanhã, mas amanhã eu vou trabalhar. Então não vou ter tempo de fazer isso. Aí quando foi agora, me deu vontade de eu passar um cheirinho na casa, sabe? Pra ficar cheirosinho. Aí passei outro paninho, só que na sala mesmo. E na cozinha, o pano tá até lá, ó. E com esse produtinho aí. Agora tá um cheiro tão gostoso. Enfim, é isso. Agora eu vou tomar... E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá.